Olha só, tem um pessoal lá em Bauru que quer discutir a moda para o interiorano, a moda para você usar nas cidades do interior. Amanda Gaspar é produtora de moda, o Rodrigo Moraes é diretor de arte. Eles se juntaram e fizeram um projeto chamado Roda da Moda. Esse projeto vai para a sua segunda edição na Oficina Cultural em Bauru. O objetivo é discutir todas essas tendências e mostrar para o interiorano, lá faz muito calor nessas regiões, qual o melhor jeito de se vestir, tanto no trabalho quanto na saída para a balada. A gente pensou nisso para ser um círculo, troca e fazer um movimento também no interior. Um movimento que fizesse com que a moda passasse só das lojas que investissem nisso. Então, as lojas maiores são as que investem e as menores não têm muito acesso a trazer para o interior a coisa que daqui também saem coisas boas e que aqui podem se produzir coisas boas e aqui também chegam as coisas boas. Porque tem muita gente fazendo, produzindo alguma coisa. Agências fazem alguma coisa, um fotógrafo vai lá e faz um editorial, uma produtora vai lá e faz alguma coisa junto com outro fotógrafo. Não que seja um mercado marginal de moda em Bauru, mas assim, os profissionais não se conhecem. Eu acho que não existe uma conscientização de consumo para que os profissionais possam trabalhar assim abertamente, propor ideias, trazer essas ideias para o interior de uma forma que fique adequada. A gente fica consumindo tendência, essa tendência, que na verdade é tendência de fora, né? Agora, o que isso pode ser implementado aqui? Como essa tendência chega aqui, né? Como chega? Como até, e assim, de que forma a gente consome essa tendência, né? Que normalmente, que a gente viu assim, muito é que a tendência ela chega. Para algumas pessoas também, não para todas. Também uma parte da tendência, não tudo. Mas a gente quer fazer isso, quer fazer uma troca. A gente quer meio que assim, criar um sistema de facilitação, né? De questão facilitadora. Então, o pessoal que está no mercado vem falar. Quem está produzindo, quer conhecer a nossa funcionária, quer mostrar o trabalho. O que vai acontecer no verão de 2013? A tendência, a atualização está dentro da loja. Então, assim, talvez procurar alguns, a gente ainda não tem nada certo, mas procurar alguns lojistas que estão afim de fazer dentro da loja uma oficina. E daí a gente contactar profissionais para isso. A gente quer movimentar.